Um autorretrato do expressionista alemão do século XX, Max Beckmann, foi vendido em Berlim por um valor equivalente a cerca de 20 milhões de euros, a quantia mais alta dada por um quadro em leilão no país. Os dois últimos autorretratos em óleo sobre tela foram vendidos em 2001 e 2005. Desde então, nenhum autorretrato de Max Beckmann esteve no mercado. Por isso é algo muito, muito raro e é também um dos últimos a ser disponibilizado em todo o mundo. O quadro foi pintado pelo artista durante o seu exílio em Amsterdão, após ter fugido da Alemanha nazi. Na obra denominada autorretrato amarelo-rosa, pintou o seu eu jovem.